Hoje a gente tá numa sociedade, amigo, de verdade, a gente vive numa sociedade muito doente, tá boa. O povo compra tudo que assiste, tudo que assiste. Então hoje você já não sabe mais o que é verdade, o que é mentira. E todo mundo tem voz, né? Eu tenho que acostumar com isso, é porque é a primeira vez que eu acho que eu faço um podcast. Não, mas depois tá dado. E todo mundo tem voz agora, né? Com a internet, todo mundo pode falar o que quer, né? Todo mundo fala o que quer, só que, por exemplo, a gente, a gente tem história, ou ele muito mais história. Olha, a gente é vivido, cara, eu não me contamino com o que as pessoas dizem. De verdade, eu tenho minha consciência limpa, o justo não se justifica, eu não preciso ficar me justificando aquilo que eu sei que tá certo. Mas você se magoou, você ficou perturbado. Cara, nenhum momento me magoei, na verdade, sim. Não, a separação, qualquer separação, ninguém casa pra separar, Sérgio, ninguém casa pra separar. Claro, claro. Todo mundo quer casar. Mas se você tá num casamento onde não tá sendo bom pra nenhum, você tem que sair, ainda mais quando envolve filhos, entende? Os filhos estão crescendo, já tá vendo uma relação de uns pais que não tá sendo tão afetivo. Falta de respeito, ainda mais uma relação. Cara, é o momento de você sair. Não adianta se insistir numa coisa sabendo que já não vai dar certo. A gente tentou 13 anos. Com certeza. Não foi uma... A separação, ela veio... 13 anos é pra vocês tentaram. Cara, tentamos de verdade 13 anos. Entendeu? E a gente fala que... E botaram a conta na conta dela. E o que aconteceu? Na verdade, assim, amigo, nós já estávamos separados, mas convivendo junto. Essa é a verdade. E quando a gente... Exatamente. Fala que o filho não segura casamento. Ele não... Durante um tempo, sim. Durante um tempo, sim. Depois não mais. Não, e sempre foi um paizão, muito apegado às meninas. Só até hoje. É claro, cada um tá agora em um lugar. Elas estão em Minas, eu tô aqui. Mas nunca vou deixar de ser pai. Nunca. Nem ela, como vai deixar de ser mãe. Só que essa separação, ela afeta a quem? Que você vê. Tipo, olha... É no começo, os filhos sofrem mais. Tipo, caramba, meu pai sempre tava aqui, agora não tá mais. Mas, irmão, se você souber administrar tudo, passa. Porque hoje minhas filhas falam comigo de boaça. Claro, né, irmão? É, já entendeu a distância. Já entenderam, até a minha menor, que tem sete anos, já entendeu o que é uma separação. Entende. Fala que não entende, cara. É o processo da vida. E como as crianças entendem, né? Teve um dia, aquelas lá em casa, elas viraram e falaram assim... Nossa, como ver o meu pai com você é mais feliz. Meu pai é mais feliz. Olha só. Vocês são felizes. Ela nota. É, porque já tinha um momento muito ruim, Sérgio, de uma relação em que não tinha mais nem convivência, irmão. Essa é a real. Então, não tem como se insistir. Todo casamento, a gente separa e as pessoas... Mas, por exemplo, daqui a um tempo vocês vão ser amigos novamente, sabia disso? É, chega uma hora que cansa, que bate maturidade e tal. Fala assim, ah, sabe o que mais? Olha, o bicho foi mal, aquele doente tem dois filhos mais. Não, mas a gente se fala hoje, a gente se fala. Agora, você não pode querer colocar a conta na coleguinha, né? Porque já tem uma questão de uma rivalidade feminina muito grande, né? E tem mulheres que ainda ativa isso. Cara, olha o século que a gente tá, vambora, hello. Não coloca os seus percalços, os seus erros ou as suas dúvidas na culpa de alguém. Assume as suas responsabilidades e bola pra frente, entendeu? Não vem colocar as suas derrotas ou não na culpa de alguém. Ah, mas o povo quer ver o circo pegar fogo. O povo quer ver o circo pegar fogo. Mas, amigo, aí eu fui até um time e falei assim, não, cara, pra mim basta. Já não sou mais aquela menina de 20 aninhos, já sou uma mulher de 35 anos. Não aguento mais essa palhaçada. Foi o que eu fiz. Coloquei a boca no trombone e mostrei... Como se diz, coloquei fogo no circo e mostrei quem era o palhaço. Falei assim, não, pra cima de mim, não. Cada um vai lá, faz seu tratamento com o psicólogo, entendeu? Vai resolver com seu terapeuta, mas não vem colocar a bucha pra cima de mim, não. Assume cada um com seus problemas. Quem foi o pivô do relacionamento? É um relacionamento que já não tinha mais, que era o meu próprio casamento. Não tem pivô. Casamento não se acaba. Amigo, casamento não se acaba por causa de uma pessoa de um dia para o outro. Não, não. Não é assim. Isso é um desgaste que vem de anos. É verdade. É verdade. É verdade.